Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim dar 6 dicas para o crescimento do cabelo. Muita gente me pede dicas de crescimento, muita gente pergunta o que eu fiz pro meu cabelo crescer e hoje eu vim aqui, gente, falar as coisas que eu fiz e que realmente deram certo. Lembrando que o meu cabelo, ele nunca foi do tamanho que ele é hoje, ele sempre foi menor, porque ele demorava muito pra crescer e toda vez que ele chegava aqui assim, como eu não cuidava, ele tava feio, eu falava, vou cortar e cortava de novo, cortava e cortava mas eu sempre quis ter cabelão. Então, essas dicas que eu vou dar foram as dicas que realmente funcionaram pra mim que fizeram o meu cabelo crescer do tamanho que ele tá hoje que era onde eu queria que ele chegasse e eu espero muito que vocês gostem. Bom gente, primeiramente eu quero dizer que é muito importante você ter o cabelo bem cuidado, bem hidratado não adianta só você ter um cabelão porque eu vejo muitas meninas que tem o cabelo grande mas o cabelo tá totalmente quebrado fino nas pontas, com as pontas muito, muito ralas então assim, particularmente eu não gosto então eu acho que o que vale a pena é você ter um cabelão, se você gosta claro, hidratado eu acho que o cabelo hidratado, ele para assim, ele para o trânsito se você, seu cabelo pode ser curto pode ser no ombro, pode ser aqui mas se você tem um cabelo hidratado brilhoso, bem cuidado qualquer um repara, não é necessário só o comprimento não é só o comprimento que chama a atenção então eu acho que o principal, assim a principal parte é a hidratação eu acho que está sendo mentira eu acho que é muito importante a gente hidratar nossos cabelos frequentemente então já falando dessa parte de hidratação a primeira dica que eu tenho para dar para vocês que eu já fiz hoje em dia eu não faço mais mas eu quero muito voltar a fazer que é o cronograma capilar gente, para quem não sabe o que é cronograma capilar é basicamente assim o nosso cabelo, digamos que ele tem três fases ele precisa de três fases a hidratação que é o que a gente está acostumado a escutar sempre a nutrição e a reconstrução e sim, gente são coisas totalmente diferentes por quê? porque a hidratação, gente é a parte para você hidratar mesmo a maioria dos cremes são de hidratação então é até um creme mais fácil de achar e é aquela parte que a gente hidrata já ensinei várias receitinhas caseiras aqui e vou trazer muito mais se vocês gostarem desse tema de cabelo deixa muito like para eu saber que vocês gostam e a nutrição ela já é aquela parte que envolve óleos sabe? óleo de coco óleo de rícino óleo de semente de uva todo azeite de oliva extra virgem todos esses óleos que a gente faz a famosa umectação elas entram na parte do cronograma capilar de nutrição e por último a reconstrução a reconstrução, gente geralmente o que eu uso muito é para fazer é a queratina líquida porque ela é bem baratinha já mostrei aqui nos vídeos para vocês as três etapas do cronograma, gente hidratação, nutrição e reconstrução ambas são muito importantes então não adianta você chegar e falar ah não, mas o meu cabelo ele não está tão ruim não precisa de reconstrução eu vou só hidratar não adianta, gente tem que fazer as três etapas sim mas eu não vou ficar falando muito disso porque isso pode ser tema para outro vídeo só sobre o cronograma cronograma capilar porque senão vai levar muito tempo mas deem uma pesquisada se vocês quiserem um vídeo só sobre isso vocês comentem aqui que eu trago para vocês porque vale a pena ajuda muito no crescimento e na beleza assim dos fios a segunda dica, gente que é muito importante use sempre protetor térmico e óleo reparador de pontas porque, gente o que isso tem a ver com crescimento? realmente não tem nada a ver com crescimento porque uma coisa muito importante a ser falada é que crescimento, gente o nosso cabelo só vai crescer ou se a gente aplicar algum produto na raiz ou se a gente ingerir alguma vitamina algum suplemento algum complemento capilar nosso cabelo não vai crescer com hidratação nas pontas, gente porque nosso fio nosso comprimento ele é composto de células mortas então não adianta você comprar um creme que fala cabelo enorme não sei daqui a quantos dias e você passar no comprimento do cabelo e achar que o cabelo vai crescer porque não vai dar resultado nenhum as únicas coisas que realmente dão resultado para crescimento ou é coisas que você pode usar no couro cabeludo tipo tônico o óleo óleo de sinistra virgem tipo óleo de coco azeite como eu falei ou vitaminas que você ingere comprimidos fora isso nada que você passe nas pontas vai ajudar no crescimento do seu cabelo só que o óleo reparador de pontas e o protetor térmico eles evitam do cabelo quebrar do cabelo danificar e consequentemente quando o seu cabelo quebrar com ponta dupla quando o seu cabelo está danificado você tem que cortar porque se ele quebra as pontas começam a ficar desreguladas e automaticamente vai ficar feio você vai acabar cortando então tem que cuidar das pontas por esse motivo porque se você não cuidar vai danificar e de qualquer jeito você vai ter que cortar o seu cabelo vai diminuir mas não é nada que vai influenciar daqui de cima entendeu outra dica muito importante que é a terceira dica é massagear o couro cabeludo gente eu sei que é uma coisa que parece ser banal mas eu juro pra vocês que dá certo sabe quando você vai passar o shampoo no cabelo tenta massagear bem em movimentos circulares não com a unha nunca pra não ferir mas com as pontas dos dedos assim tenta massagear bem tenta massagear bem bonitinho bem gostosinho assim porque gente ajuda muito na circulação sanguínea e logicamente quando a circulação é ativada ela automaticamente acelera o crescimento dos filhos entendeu então quando você for fazer uma equitação quando você for passar alguma coisa pra crescimento principalmente na raiz tenta massagear bastante o couro cabeludo que vai ajudar muito nesse processo de crescimento a quarta dica que eu tenho pra dar pra vocês é um produto que eu já testei um produto não uma receita caseira que eu já testei e eu fiz aqui em casa e deu certo gente sério o famoso shampoo bomba de café gente é muito fácil você compra um shampoo na época eu usava um shampoo transparente da Pantene e você acrescenta eu não lembro a quantidade certa mas eu vou deixar aqui porque faz muito tempo que eu usei aí você sacode desculpa ter sacudido vocês aí você sacode e depois você usa voltando ao tópico anterior quando você usar normalmente o shampoo tem que espregar bastante por quê gente? porque as esferas do café elas ajudam já a esfoliar o couro cabeludo o que já é muito bom porque vai tirar aquelas células mortas caspa e tudo mais mas tem que enxaguar bem depois né gente? o café ele ajuda muito a ativar a circulação sanguínea ele já é uma coisa que junto com a massagem vai ser assim que faz no seu cabelo então vale muito a pena testar gente tem vários tem vários vídeos ensinando como é que faz aqui no YouTube muito fácil café, shampoo receita caseira ó que vale a pena a quinta dica que eu tenho pra dar pra vocês gente é não usar condicionador no couro cabeludo eu já falei isso em um outro vídeo só que eu tô reforçando aqui por quê? o que que isso tem a ver com crescimento? quando a gente aplica ou condicionador ou creme de hidratação não é pra ser aplicado no couro cabeludo quando a gente aplica nele o que que acontece? os nossos folículos capilares eles entopem ou seja eles impedem o crescimento não é que seu cabelo vá parar de crescer mas ele vai demorar muito mais e quando ele estiver totalmente entupido o que que vai acontecer? o seu fio vai quebrar porque ele vai ficar fraco e não é isso que a gente quer porque é isso que causa queda e quebra cabelo e não é isso que a gente quer então não usem gente condicionador na raiz condicionador é sempre no comprimento do cabelo e por último gente a dica mais importante a mais valiosa gente essa dica assim foi a que eu usei e que realmente deu resultado no meu cabelo eu não ia falar uma coisa pra vocês que não tivesse adiantado que eu não tivesse testado e isso me ajudou muito na época que eu queria fazer meu cabelo crescer de qualquer jeito óleo de rícino gente o óleo de rícino pra quem não conhece é esse aqui eu vou deixar aqui a fotinha ele é muito baratinho gente eu lembro que na época eu comprei ele por 4 reais na farmácia você encontra ele em qualquer farmácia ele é um laxante você já deve ter ouvido falar dele porque as pessoas tomam ele pra defecar só que gente ele ajuda muito no crescimento do cabelo eu usei o óleo de rícino por uns 3 meses e o meu cabelo gente deslanchou no crescimento é assim é uma coisa surreal eu assim quando eu comecei a usar eu não imaginava que ia ser assim tão bom mas fez muito bem pro meu cabelo e é muito simples de usar gente eu pegava ele botava numa tigelinha ele é bem denso ele é bem grosso havia vídeo no youtube que falavam pra botar no microondas pra ele ficar mais assim molinho mais emoliente mais fácil de aplicar só que eu particularmente eu tinha medo de colocar e o óleo acabar perdendo os princípios ativos por causa da quentura mas assim eu não sei vocês pesquisem aí eu nunca coloquei eu sempre passei ele puro mesmo então o que eu fazia dava um pouquinho de trabalho mas quando eu ia dormir duas vezes por semana eu separava meu cabelo no meio pegava o óleo e ia espalhando massageando o couro cabeludo e passava pro lado e massageava e passava pro lado até conseguir passar o couro cabeludo inteiro e sempre massageando com as pontas dos dedos tinha que massagear bem gente uns 10 minutos massageando e aí eu botava uma touca no cabelo pra não sujar o travesseiro e dormia no dia seguinte quando eu acordava eu lavava tem que lavar bem gente porque ele é um óleo bem denso e você tá aplicando ele na raiz então se você não lava bem seu cabelo vai ficar oleoso mas nada que duas três lavagens não já funcionem não é nada que ai meu Deus vai ficar encebado não e gente ajuda muito eu fazia duas vezes por semana mas ai você vê qual é melhor pra você não pode fazer gente todo dia não pode fazer de assim um dia assim um dia não não pode tem que ser no mínimo duas vezes por semana e gente ajudou muito 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 no crescimento do meu cabelo foi uma coisa assim que eu indico muito inclusive eu indiquei pra minha mãe esses dias e minha mãe comprou não porque ela quer que o cabelo dela cresça mas porque o cabelo dela tava caindo muito e ela também adorou então gente essa é uma dica assim de ouro que eu sempre dou pras minhas amigas assim que me perguntam e agora eu tô repassando pra vocês claro que vocês já devem ter escutado falar disso mas gente é sério invistam é muito baratinho de 5 a 10 reais no máximo você vai na farmácia compra e eu garanto pra você que o seu cabelo vai crescer e se não crescer pode vir reclamar comigo meu cabelo gente cresceu muito rápido e é isso gente essas foram as dicas eu só trouxe 6 pra o vídeo não ficar muito longo já deve ter ficado se vocês gostarem deixarem o like comentar eu posso trazer a segunda parte terceira quarta fazer uma série aqui no canal eu espero muito que vocês gostem um beijo não esqueçam de me seguir lá no instagram fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.